Gente, olha que simples pra gente desvirar a peça, ó. Costurei aqui no feltro, tá? Eu venho aqui, ó, com o caninho, introduzo dentro da peça de feltro, venho aqui com o palitinho, ó, coloco dentro do caninho aqui, ó, e vou apertar, ó. Olha só, o caninho saiu pra fora e eu desvirei a minha pecinha, ó. Aí, com a ponta do palitinho, eu só vou arrumando, ó, a minha pecinha. E aí, é só passar com o ferro e já fico com a pecinha desviradinha. Olha que praticidade. Esse desvira-boneca aqui, ó, vocês encontram lá no site da Gislene, tá? Vou deixar o link aqui pra vocês. Super prático e ele tem três tamanhos. Aqui está a cabecinha do leãozinho, né, olha. Aí, eu vou mostrar pra vocês como eu encho, com esse enchedor de plumante da Gislene Caldeira, nossa parceira. Aí, eu vou vir aqui, ó, com um pouquinho de enchimento, coloco aqui e começo a encher. Olha como é gostoso de encher, gente. Nada mais de sofrer com palito, com tesoura, com pincel, tá? Ó, se você vai fazendo assim e ele vai enchendo. Olha, que facilidade. Sem contar que ele é bem comprido, dá pra atingir peças bem grandes, né? Olha como é que vai ficando. Aí, a gente vai dando continuidade aqui, né, ao nosso enchimento da cabeça do nosso leãozinho. Olha que delícia. Sem contar que ele tem essa abertura aqui, ó. Aqui, olha, que facilita o plumante, né? Ó, você vai pegando aqui e facilita ele entrar. Gente, maravilhoso. Super recomendo, tá? Esse enchedor de plumante é maravilhoso. Ótimo. Vocês não vão mais sofrer, tá? Com palito, com pincel, com a ponta da tesoura, com pinça. Super recomendo. Vou deixar aqui o link dela pra quem quiser adquirir. Adquirir, só clicar e vai direcionar vocês até a loja. Tchau. 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 Tchau.